Vovó, tem alguma previsão que a senhora ainda não falou e que está te... Te cutucando aí pra falar alguma mensagem que a senhora ainda não disse e que precisa ser dita aí? É, né? É, a vó falou aí, né? Do Gustavo Lima e tudo. A vó quer falar do Zezé de Camargo também e da esposa dele, da Evo ZZL, que eles vão ter um bebê, tá? Tá? Logo, logo vem notícia de bebê aí pro Zezé de Camargo e paga o ZZL. É o sonho dela e ela vai realizar esse sonho. Eita que eita, filha! Nossa! Ó, recebe. Uh, tá? Ela vai realizar esse sonho aí. Que bacana, ó. Notícia boa aí, né? As pessoas aí querendo a notícia. E também a notícia da gestação da Mayara, né? E também, em primeira mão aí, eu já vou falando pra você aí, eu vou fazer a minha live, mas eu vou adiantar um pouco da minha live pra você. A Mayara, elas vai... Elas assinaram o contato com a Rede Globo, né? Justamente por causa dessa gestação da Mayara. E aonde ela vai parar um pouco de fazer show. E ela foi pro Kids, justamente por causa disso, né? O The Boss Kids lá. Justamente por causa da barriga dela. Tem tudo a ver com a gestação dela. Tem tudo a ver com esse bebê que tá chegando aí, tá? E até o dia... O dia das mães vai ser revelado. Aí você tá entendendo o bebê da Mayara, tá? Esse ano, gente. É esse ano. E até o dia das mães, ela vai contar que está grávida. E eu já vejo ela grávida de três meses de gestação. Então, nós estamos em... Como é que fala? Abril, março, maio, né? Não, é antes do dia das mães. Mas se ela conseguir segurar a barriga... Mas antes do dia das mães ainda, senão... A Mayara vai ser a mamãe do ano, tá? Ela vai fazer campanhas aí pro dia das mães.